Salve salve iluminati na área, trazendo um vídeo diferente para o canal, o vídeo de hoje se encaixa mais no meu canal secundário, porém por ser de invencível, eu decidi trazer para cá, hoje nós vamos analisar e criticar o jogo invencível guardinha interglobe, analisando todos os seus aspectos, dando ideias e teorias do que pode melhorar, e dando no final a minha nota, antes de começar, como diria o zangado, lava essa mão, para tudo o que está fazendo e se agita na cadeira para assistir, e se não for inscrito se inscreva, caso goste de vídeo falando sobre jogos, se inscreve no meu canal secundário, Invencível, pretendo iniciar esse tipo de vídeo lá, tudo dito, bora para o vídeo! Primeiro vamos contar histórias ao jogo com a própria sinopse dele no site oficial, Invencível Guardando o Globo, é um RPG ocioso de esquadrão situado no universo de Invencível, que apresenta uma história inédita que não existe nos quadrinhos ou na série animada da Amazon Prime, com ação gráfica de combates, coleção de personagens, gerenciamento de esquadrão e recursos de inércia. Vamos começar falando da gameplay, a gameplay do jogo é vista de um modo de cima, semelhante a maioria dos RPGs celulares atuais, onde o jogador gerencia seu esquadrão ou personagem por cima, durante a luta, fazendo seus ataques e ativando suas habilidades, a gameplay é um dos pontos onde eu preciso criticar um pouco mais no jogo. A gameplay do jogo é extremamente simples, você simplesmente monta seu esquadrão com os personagens que você consegue durante o jogo, personagens que eu também tenho uma crítica para fazer depois. Após você criar seu esquadrão, você inicia uma missão e deixa os personagens se batendo, eventualmente você tem que ativar algumas habilidades, mas nada muito complexo, diferente de outros jogos semelhantes que eu gosto muito, Dragon Ball Legends. Sei que são jogos de gêneros levemente diferentes, mas já acho que Invencível guarda no globo, tem coisas a aprender com esse jogo de Dragon Ball. A gameplay de Invencível é extremamente simples, com 90% do tempo rolando no automático, com você apenas precisando evoluir os personagens, isso é outro ponto que eu tenho a comentar. A evolução de personagens do jogo parece ser rápida e primeiro momento, mas pelo contrário, ela é extremamente lenta. O jogo te limita a ter que ficar pegando XP especial do herói, ou XP rosas do jogo, para conseguir esses XP não é tão simples, ou você tem que esperar algumas horas para pegar um baú, ou você tem que fazer as missões de operações ADG, que demoram algumas horas. E por fim também tem as quests, essas quests também te dão esse XP, porém também não é uma quantidade muito boa. O jogo trava muito o jogador nesse aspecto, outra coisa que também trava o jogador é a questão de evolução do personagem. Os jogadores precisam ter personagens do mesmo tipo para evoluir, e conseguir personagens é extremamente difícil nesse jogo, já que ele funciona através de roleta, e não através de banners de personagem, como vemos em Dragon Ball Legends ou Dokkan Battle. Outra coisa que eu não gostei, é que você não pode repetir as missões anteriores, sempre tendo que prosseguir em frente sem poder voltar, o que eu achei meio chato, já que impede um farming mais natural do jogador, mesmo se você recebesse menos refazendo as missões, ainda seria algo mais natural. O jogo praticamente tem apenas dois modos de jogo, a campanha que conta com uma história original, onde os jogadores precisam usar as habilidades dos personagens para enfrentar cada vez mais inimigos, Kahn recompensa e prosseguindo na história, ou o modo alianças. O modo alianças tem uma mecânica até que interessante, você pode ajudar seus personagens no meio da luta, você pode dar tiro nos NPCs inimigos, causando dano neles e assim acelerando a contagem da horda, mas também praticamente funciona sozinho. Com algum tempo de aliança, você libera uma batalha, onde funciona praticamente igual a campanha principal. O jogo falta conteúdo na questão modo de jogo, mas eu tenho algumas ideias que gostaria de compartilhar. Eu tenho ideias para novos modos de jogo. O primeiro seria obviamente o modo PVP. O jogo não possui nada de PVP, e isso é um pouco decepcionante. Um jeito de resolver isso seria pegando a aliança e deixando ela em PVP. Os jogadores poderiam atacar com tiro os bonecos do oponente, enquanto tentam se atentar com as habilidades dos personagens para ativá-las no momento certo. Isso seria bastante frenético e também daria meio para fazer algumas estratégias, como focar em um NPC mais fraco e por aí vai. Outro modo seria o modo de eventos em conjunto. Esse modo seria onde dois jogadores se unem e lutam contra um boss ao mesmo tempo, cada um usando dois personagens, onde teriam que usar suas habilidades e atacar. Semelhante aos eventos de dupla em Dragon Ball Legends, mas acho que estou sonhando alto demais. Outro problema grave do jogo é a falta de personagens. Os personagens são definidos por comuns, que seriam os Minions mais fracos, Magnamites e Reanimados. Personagens superiores, que se definem por mais fortes, mas que não são tão poderosos quanto os principais. Aqui entra o Rex Explode, Duplicate, Sansão Negro, entre outros. E temos personagens superiores. Os personagens superiores são personagens mais fortes. Aqui entram personagens como Viva Atômica, Imortal, Omni-Man, Invencível e outros heróis e vilões. Porém, o jogo não possui uma quantidade muito boa de personagens, tendo apenas 30, o que é muito pouco personagem. Tudo bem que está no começo, mas ainda acredito que deveria ter começado com um pouco mais. Exemplo, não tem um personagem que o canon, que literalmente aparece na primeira e na segunda temporada, além do especial da Atom Weave. Mas um personagem que aparece em apenas um episódio está no jogo, que é o Isótopo. Eu tenho ideias de como o jogo poderia corrisir esse pequeno problema de quantidade de personagens. Inicialmente, eu adicionaria mais personagens genéricos, como Bandidos. Isso aumentaria um pouco mais a quantidade de personagens comuns, que são apenas 4. Eu também colocaria novos personagens que apareceram na série, mas ainda não foram colocados no jogo. Um desses personagens que apareceu na série e não está no jogo é o Battle Beast, que teve bastante presença, mas ainda não deu as caras no jogo. Além do próprio Kill Conan, outros personagens também poderiam ser os irmãos da Atom Weave, como clones e vilões. O jogo é meio limitado nesse aspecto, porque acredito eu, eles têm que seguir mais ou menos o que aparece na série animada, visto que todo jogo até então remete à segunda temporada. Outra ideia mais difícil de acontecer é o jogo trazer variações de personagens, assim como Dragon Ball Legends faz, o que eu acho bastante legal. Exemplo, eles poderiam colocar o Mark utilizando a roupa preta, como a outra versão do Mark. Para sim, temos dois Marks que têm habilidades e skins diferentes. Eles também poderiam pôr o blindado com a roupa do Mark, algo que acontece nos quadrinhos. Ou também colocar o anime com a roupa da coalizão de planetas. Também poderiam colocar outras armaduras do robô, como a armadura grande dele ou a armadura preta. Outras ideias seriam adicionáveis às alternativas do Mark, como um ou dois invencíveis malignos. Também poderiam colocar personagens como o Allenthali, que possui alguns fãs. E por fim, poderiam pôr agora o General Craig e a Nissa. Bom, mas acredito que o jogo vai atualizando conforme a série, e que não tem muita liberdade de adicionar novos personagens livremente. O jogo em si não é ruim. É um jogo onde você consegue se divertir unindo personagem e passando pelos bosses e desafios. O jogo precisa melhorar muito para ganhar uma nota alta, mas acredito que um 7 de 10 seja justo para ele. Ele não é um jogo ruim. Ele passa na escola, mas tem que melhorar. Tanto em quantidade de coisas para fazer, quanto em gameplay e personagens. Mas e aí, essa é a minha opinião. O que você achou do jogo Invencível Guardando o Globo? Se você gostou, deixa aí nos comentários. E se você não gostou, também deixa aí nos comentários que eu vou ler e dá um coraçãozinho. Tudo dito, não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e até a próxima!